E vamos lá para mais um Friend Event Esse Friend Event apareceu no capítulo 11, aqui no Earth Angel, no Champion District Mas para iniciar esse Friend Event, primeiramente é obrigatório ter algumas Skills Essas 3 Skills aqui ó, que permite para que o Yaga... não, essa aqui Essas 3 aqui de cima ó E permite que o... a tolerância de bebê do Yaga esteja alta Que permite ele beber até o nível 9 Tem que ter essas 3 Skills para conseguir completar esse Friend Event É? O que? O que você está fazendo aqui? Hum? O que? Sem... Que ele seria... Acho que é ferro Acho que é ferro Bengala, bastão Tem bastão dessa vez Bem, você vai começar a andar com Crutches Não sei o que é Crutches também Muletas E você vai começar a andar com muletas Não sei o que é Bastão? Muleta? Que diabos Espere, não me diga Você deve ser Yagami Aquele que meu irmãozinho estava... Falando Irmãozinho? Sim Sim Eu sou... Eu sou... Hyo Suzaki E você... É o cara que lutou... No... Na construção Soleo Ele é meu irmão gêmeo E eu não sou um Yakuza como ele Hyo Suzaki Ah... Ah, então é isso que está acontecendo? Você quase me pegou por um minuto Mas... Nossa, vocês realmente são muito parecidos Você já até revéssem a mesma roupa? Então ele até começou a copiar minha roupa? Isso não me surpreende Ele sempre tenta ser parecido comigo desde que éramos crianças Aquele tolo Bem, então se eu lhe peço com você Eu devo assumir... Presumir então que você é um citadão respeitado? Sim 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 Minha ideia de um bom dia é acordar e beber até ficar... Ficar bêbado Então afogar meus pensamentos com mais álcool até o fim do dia Então você está dizendo que você é um alcoólatra? Um alcoólatra é um termo um pouco pesado Eu sou mais o que você pode chamar de um espírito livre Alguém que consome o espírito livremente Acho que vocês dois não mudaram nem um pouco desde que eram crianças Acho que vocês dois não mudaram nem um pouco desde que eram crianças Acho que vocês dois não mudaram nem um pouco desde que eram crianças Olha me diga aí, Gamisa Bebeu comigo hoje Para... Pelo todo problema que o meu irmão Meu irmãozinho tem casado pra você Ah é? Sim Mas como única condição Você vai ter que merecer a bebida Os perdedores Pagam para os vencedores Essas são as regras Então assim que você vai Você consegue a bebida graça das pessoas Boa tentativa, mas eu não vou cair nessa Ah, eu te assustei, é? Você é livre pra fugir se você não aguentar a pressão Aceitar o desafio Você fala como se você fosse um... Pessoa que bebe muito Mas de novo Eu também Bando pra começar Quando você estiver Agora sim Vamos começar a bebida Muito bem Parece que você está lidando muito bem com isso Porque Eu só estou me aquecendo Hum Você com certeza gostaria de lidar bem com seus licores Mas você pode lidar com outra rodada? Ah, eu acho que você realmente não estava só... É só conversa Porque nós... Acho que já chega por hoje, não é mesmo? Com certeza Droga Nunca pensei Que eu perderia quando se tratasse de beber Eu vou ter... Eu vou ter que me reconstruir do... Eu fiz uma piada com o Scott Scratch desde o começo Eu vou ter que se reconstruir No caso não é reconstruir Ele vai ter que... Ficar limpo no novo Acho que por hoje é só Beleza Então até mais Agora o ideal aqui Nós bebermos mais uma Pra ficar com a bebida no nível máximo E agora nós vamos arrumar briga Obrigado Obrigado O inimigo agora Pô O nível de licor já desceu já O nível de licor já desceu já O nível de licor já desceu já Que ganhou Doce Que ganhou É garrir É um estilo EstilHO Bêbados ODI Sheriff Um Foi Bom Que ganhou Bent Outro Ó A BAss 집 O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu vou fazer isso! Vamos ver se tem um item raro aqui. Seria um item raro, não vocês. Não tem. As vezes tem um item raro aqui, nesse lado do Champion Street, pra ser usado no... Pra fazer os extratos. Agora ele tá aqui de novo. Se você vier aqui pra conversar com ele, e se o nível de álcool não tiver zerado, você não vai conseguir dar sequência, então tem que estar sempre com as bebidas no nível zero. Cara, eu fui totalmente destruído da última vez. Assim como o meu... Liver... Que órgão que é? Fígado. Então eu não bebi. Pra melhorar a tolerância. Não acho que eu vou cair fácil dessa uma última vez. Entendido? Você realmente quer bebida de graça assim, hein? Talvez esse truque funcione com outras pessoas. Se não se importa. Um momento que todos ouviram falar do campeão do Champion District. Mas como se estivesse falando do campeão do Champion District. Mas como se estivesse falando do campeão de bebidas grátis no Champion District. Mas vamos direto ao negócio. Eu acho que eu posso beber um pouco. Agora sim. Vamos lá. Hum... Isso só apontou esse berg. Vou beber tudo, eh, Gami. Prepare o estômago. Ai, eu estou com sede. Parece que... Você não bebe... Beba semanas. Vamos continuar. Hum... Cara, você está realmente difícil de roubar, hein? Sem chance. Eu já era. Vou jogar toalha. Cara, eu mal posso acreditar. Que eu perdi duas vezes. Vai perder três vezes, tio. Ha, 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 ha. Acho que eu cheguei bebida por hoje. Essas são as regras, certo? Não. Você paga a bebida. A palavra de um homem é só a única coisa que ele tem. Mas... Eu vou conseguir uma bebida grátis algum dia desse com você. Novamente eu vou aumentar o nível aqui bebendo novamente. Na frente... Até alcançar o nível 9. Tá, vamos lá. Obrigada, senhor. Não é, tinha um item que desapareceu, que porcaria. Vou ter peguei antes de conversar... Querem estar na bebida. Entrei. Nossa, é difícil pra caramba controlar esse item que eu bati nas paredes, olha o item aqui ó. Esse item é muito raro de encontrar. Só aqui nesse setor do Champion District que tem ele, e não é sempre que aparece. Você já era. Dois golpes saindo e ainda não derrotou o cara. Dá três golpes. Você está lá novamente ó. Já apareceu aqui. A primeira vez que eu tentei, ele não aparecia porque quando estava com... Sempre que você vem com tolerância aqui, você acaba perdendo. Então tem que estar sempre zerado. Lembre-se disso. Sabia que se precisar de olhar para o seu rosto no fundo depressivo, apague a bebida. Vai apagar em bebida. Não pode parar né. Como sempre. É a primeira coisa. Sem perder o pago. Vamos beber. Esse refrescante. Eu realmente vou precisar disso. Você sentiu algo? Não, certo? Porque nós estamos só começando. Você ainda está bem? Mas é claro que você é. Vamos continuar mandando. Isso é divertido. Na verdade, eu sinto menos beldre quando eu comecei. Que tal, Gagami? Não sei se você parece um pouco avermelhado. Ah, ainda está indo. Por que nós não pedimos mais algo? Ele já não está aguentando mais. A gente perdeu de novo. Você ainda. Eu ainda. Pode continuar bebendo. Ah, eu não acredito que eu já estou bêbado. Não acredito que eu perdi para você de novo. É bom saber que o perdedor não é literalmente estapeado pela conta. Você não sabia porque poderia doer. Gagami. Cara. É doloroso para me admitir. Mas. Você é a primeira pessoa que. Conseguiu beber ainda mais que eu. Com prova da sua força. Me considere seu novo aliado. Como assim? Eu ouvi vários rumores enquanto fico aqui bebendo. Você não está sendo. Perseguido pela gangue Keihin. Bem, eu vou ficar aqui quando um bando de. Idiotas estão. Mexendo com meu aliado. De agora em diante. Eu vou. Entrar na luta com você para ajudar. Que beleza. Ah. Eu acho que isso é muito legal. Obrigado. Vamos ter um novo aliado agora. Então eu te vejo no campo de batalha. Hum. Do bar para o campo de batalha. Esse cara. Realmente continua toda. Que estranho aliado eu ganhei. Olha o item não apareceu de novo. Eu acabei perdendo aquela troca de item mesmo. Que legal. E é isso aí. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreve no canal. Deixa um like. Um comentário. E não esquece de tocar no soninho. Para receber os próximos vídeos. Até o próximo.